Olá galera, Dr. Citrus, dica do dia, a dica hoje é sobre o manejo do bicho furão Galera, vamos ficar atento a esse mal que está atacando os nossos frutos Aqui para vocês verem Uma única mariposa fêmea do bicho furão Ela pode botar até 200 ovos E o mais importante galera, que ela bota 200 ovos em frutos diferentes Porque ela sabe que se ela botar mais do que um ovo por fruto Essa larva vai ter que migrar e ela morre se ela sair de dentro antes do tempo Então você imagina o estrago que uma mariposa pode causar em seu pomar Se uma mariposa pode picar e botar até 200 ovos Você imagina o número de bicho furões adulto e mariposa que a gente encontra em nossos pomares O estrago que vai estar causando em seu pomar Siga nossa página no Youtube Dr. Citrus, dica do dia Dr. Citrus, dica do dia Dr. Citrus, dica do dia